Fala pessoal, vem fazer comigo esse macarrão cremoso ao forno Então vamos adiantando já picando o bacon enquanto o macarrão vai cozinhando E bora colocar também linguiça calabresa picadinha E já deixa preparado também o tomate cereja para colocar em cima do macarrão E o pimentão picadinho para fritar junto com a linguiça e o bacon Agora um fio de azeite para fritar o bacon Colocamos um pouco de limão pepper Adicionamos também a linguiça calabresa para fritar E o macarrão já ficou pronto Bora acrescentar o pimentão Fritar e agora adicionar as duas caixas de creme de leite Coloquei uma pitada de noz moscada com pimenta do reino E coloquei 3 colheres caprichadas de requeijão Misture bem até chegar no ponto Agora é só misturar na forma já com o macarrão Acrescentar o milho verde Misturar e colocar o tomate cereja Cobrir com queijo mussarela fatiado e orégano e levar ao forno Agora é só esperar gratinar E olha só como que ficou esse macarrão gente Agora é só juntar a turma e correr para o abraço